Já que andaram falando mal de você, eu acho que agora você tem a chance de cancelar o coleguinha também. Eita! Porque chegou a hora do nosso Cancela ou Passa Pano. A gente vai te mostrar uma cena ali no telão. E aí se você quiser cancelar, você aperta o botão. E se quiser passar o pano, passa um paninho virtual. Eita, nossa. Então vamos lá, primeira situação. É pesado, hein? É pesado. Vamos lá. Solta aí, Cancela ou Passa Pano. Com o Projó. Felipe, sua primeira liderança. Filk, quem você indica pro VIP por quê? Foi, mano, um pouco. Rodolfo, Caio. Gil e Sara. Gil e Sara. É. Eu queria muito indicar a Tha junto comigo, porque ela tá na Shepa há muito tempo. Mas vai ser pra câmera. Meu Deus do céu, eu nunca fui tão trouxa na minha vida igual eu tô sendo agora. Pelo amor de Deus, Thaís, acorda, filho. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. E aí, Projota? Excluir a crush do VIP, cancela ou Passa Pano? Lá dentro, a gente tinha uma visão um tanto canceladora, talvez, pra essa atitude. A gente falava muito disso, tipo, mano, como assim, velho? É, vocês todos ficaram ali e bugaram, né? Tipo, meu Deus, ele não colocou assim. Não dá pra entender. É, então o botão tá logo ali, amigo. Mas, olhando daqui de fora, eu já tive algum feedback sobre isso, de como que essa relação aconteceu. E eu já tive algum feedback de que ele realmente tentava colocar um afastamento. Peraí, você cancelou ou passou pano? Até agora? Eu acho que eu passo pano. Então, passou pano! Passou pano. Passou um paninho. Ó, legal. Caiá é uma escolha dele. Então, próxima situação. Cancela ou Passa Pano? Será que ela voltou líder? Acho que ela voltou em nada. Mas tá bom, eu tô cansado. Se eu vier com a churrada no baile, grito, montou tudo como se um f*** lá no c***, ou o paredão saiu com 100% e acabou. E não para de fazer essas coisas. De pescar mais informação lá. Cara, se a gente for muito atrás dela, vai ser falsidade, porque a gente também falou coisa. As pessoas não podem ser sinceras. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tinha dúvidas, alguma coisa, me desculpa. Eu tô até pra falar contigo, eu tô com medo. O povo achar que eu tô fazendo, tipo, média. Eu tô com medo de falar com você. Então? Será que a gente tá odiado? A gente é legal. Fala pra eles que a gente é legal. Mas tem gente que ama os odiados. Brasil, em nome de Jesus, não tira nós. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Tadinha. Chora aí. E aí, essa atitude? Gil e Sara ficaram ali com o rabinho entre as pernas, né? Essa atitude eu cancelo. Eita! É sério? É cancelar. Cancela. Cancelada! Essa atitude eu cancelo. E Gil? Ligou a segunda. Não gostei. Até que ponto... Lá eu não gostei. Mas assim, se você erra numa parada, já me pensando no BBB22, quando eu for. Se eu fizer uma besteira assim, depois eu senti que, pô, se ela voltou é porque alguma besteira eu fiz. É errado eu chegar e falar? Vou te falar mais ou menos como que eu agi lá dentro. Inclusive, conversei com a Carla e ela aprovou ali a forma como eu fiz. Eu fiz o quê? Eu fiquei na minha, fiquei quieto. Depois, quando ela tava sozinha, eu cheguei nela e só falei, olha, quando eu sei o que eu falei, o que eu pensei e o que eu senti sobre tudo que aconteceu nesse paredão. Quando você... Se você quiser conversar comigo em algum momento, eu tô aqui disponível e afim de falar com você, no seu tempo.